Se liga só, olha só a pressão dessa batida Balançando as bandinhas da menina Quem empina, quem empina, quem empina Dobra o joelho, joga o cabelo E vira a cara, desloca a bunda Filha da mãe, tá de sacanagem Pediu, vai levar, pediu, vai levar Pediu, vai levar, vai levar, vai levar Pediu, vai levar, pediu, vai levar Porque ela tá agachando e não para de rebolar Porque ela tá rindo e não para de me zoar Porque ela tá brincando e sabendo isso vai parar Pediu, vai levar, não vai levar Tudo que eu tiver e mais do que eu puder te dar Toda minha vontade de fazer você chegar A bola do teu olho não vai parar de rodar Pediu, vai levar, pediu, vai levar Vai, 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 vai Se liga só, olha só a pressão dessa batida Balançando as bandinhas da menina Que empina, que empina, que empina Dobra o joelho, joga o cabelo e vira a cara Desloca a bunda, filha da mãe, tá de sacanagem Pediu, vai levar, pediu, vai levar, pediu, vai levar Porque ela tá agachando e não para de rebolar Porque ela tá rindo e não para de me zoar Porque ela tá brincando e sabe onde isso vai parar Pediu, vai levar, vai levar Tudo que eu tiver e mais do que eu puder te dar Toda minha vontade de fazer você chegar A bola do teu olho não vai parar de rodar Pediu, vai levar, pediu, vai levar Vai levar, vai levar, vai levar Pediu, vai levar, pediu, vai levar Pediu, levou Pediu, levou Pediu, levou Pediu, levou Pediu, levou